Essa música é show, tá nervoso meu amigo, vai pescar, vai relaxar, eu já tô aqui relaxando com o meu cafezinho delicioso que a Nath trouxe aqui pra mim, deixa eu provar de novo. Hum, delicioso, cafezinho de manchete, quentinho, é uma delícia, ainda mais com informação, né, que a gente traz todos os dias aqui pra você na tela da TV em Tempo, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, vem tomar o café com muito que a gente tem muita informação pra você. Ei, amentei, amentei, Renaldinho, vai! Mulher pegando, falta carne na panela, se tá faltando, tem que dar ação pra ela. Maravilha, participa comigo, 993-27-6649, 993-27-6649, agora 6h44, o presidente Jair Bolsonaro decidiu suspender a proposta de isenção pras igrejas sobre o pagamento de contas de energia elétrica. Débora Martins traz os detalhes pra gente aqui na tela do 6 horas. Depois de sair da reunião no Ministério de Minas e Energia, o presidente Jair Bolsonaro assumiu a ideia de isentar as igrejas do pagamento de energia, mas recuou após conversas com ministros. Um esboço do decreto foi elaborado pelo Ministério de Minas e Energia a pedido do presidente da república. Para Jair Bolsonaro, a proposta é ter impacto financeiro mínimo para o governo. No Ministério da Economia, o texto gerou resistência. Isso é tão insignificante em termos de custo que o estudo da ANEL disse que o impacto desse benefício, que não é subsídio, seria de 0,02%, tá certo? No faturamento de mais de 160 bilhões, que é o faturamento da energia elétrica ou do pagamento de energia elétrica no país. Em vídeo publicado na internet, o pastor evangélico Caio Fábio se posicionou sobre a decisão e disse que cada instituição religiosa deve ser responsável pelas despesas. Que num estado laico, onde religião e estado são realidades diferentes, a religião tem que se portar como qualquer outra entidade de ajuda humana. O administrador apostólico da arquidiocese de Manaus, Dom Sérgio Castriani, se pronunciou por meio de nota e declarou que quem quer praticar religião tem que arcar com os custos. Disse ainda que para grandes templos são necessários grandes investimentos. Olha só, e a Polícia Civil, por meio do 2º Distrito Integrado de Polícia, está fazendo uma coisa bem bacana. Abrir inscrições para as aulas de canto para as crianças. As inscrições e o curso são gratuitos e os interessados devem se dirigir ao 2º Distrito Integrado de Polícia, que fica na Desembarcador Filismino Soares, no bairro Colônia Oliveira Machado, para se cadastrar até o dia 31 de janeiro. E a Samara Marcial traz os detalhes aqui para a gente na tela. Oi Márcio, bom dia, muito bom dia para você que está acompanhando o 6 Horas Notícias. Olha, quem pode participar? São crianças de 8 até 11 anos de idade, viu? E olha, não é só vir cantar por cantar não, não é mesmo? Isso aqui é o coordenador do coral, o Sérgio Futi, né Sérgio? Sérgio, tem todo um trabalho por detrás disso, não é? Sim, todo um trabalho, o trabalho de educação musical, onde se trabalha bastante a disciplina, a concentração, a dicção, a postura e também o trabalho junto com as famílias dessas crianças, o trabalho social, o nosso projeto tem uma psicóloga que é a doutora Magali Silva, que está sempre à disposição e fazendo reuniões e tratar vários assuntos relacionados à família e às crianças dessas famílias. Agora, o coordenador aqui, ele pega muito no pé, não é Sérgio? No quesito de ir e vir sozinho para cá, não pode, não é isso? Não, não. Uma das exigências para que a criança participe do nosso projeto musical é que os pais estejam presentes ou responsáveis e habilitados pelos pais, né? Então, de repente uma criança mora pertinho, ela vai só. Não, nós não aceitamos. É obrigado e nós queremos que os pais participem tanto quanto elas. Inclusive, já teve projetos que os pais cantaram junto também com o coral. São mais ou menos 20 crianças ou 25 que vão poder participar esse ano? Olha, nós estamos abrindo o leque para atingir 25 crianças. Por quê? Não queremos tanta quantidade porque tem um lado social. Nós queremos também tratar dessas crianças e os familiares, né? E o projeto, ele é um projeto muito carinhoso. A gente chama de projeto mãe, né? Por exemplo, no Natal agora, a apresentação de Natal, tivemos a felicidade de estar com eles cantando, se apresentando, músicas natalinas. E todos foram agraciados também com presentes, brinquedos, né? Isso tudo doado pelos servidores da PC. Ok, então. Muito obrigada, viu, Sérgio? Olha, você está vendo aí que já tem uma quantidade de vagas limitadas. E como é que faz com a inscrição, Samara? É só vir aqui na sede do 2º Distrito Integrado de Polícia, procurar aqui a equipe do coral e fazer a inscrição, o nome completo, o endereço. E assim, poder aproveitar melhor aí você, pai, com o seu filho, viu? Volto com você, Márcio. Olha, e nessa quarta-feira, a Prefeitura de Manaus entregou premiações aos vencedores do programa Nota Premiada Manaus. Luiz Rodrigues traz os detalhes. Aproximadamente 130 mil reais foram distribuídos entre os participantes cadastrados. Parte do prêmio também foi direcionado para instituições. Entre os sortudos estava a professora da Rede Municipal, Ivana Dias, que faturou o prêmio especial de 50 mil reais. Então, é muita emoção. Quando eu fiz a minha inscrição, quando eu vi essa iniciativa da Prefeitura de Manaus, eu fiquei muito otimista. E também, eu digo a todos que possam exigir sua nota fiscal, fazer a inscrição. Dentre as instituições, ganhou o Lar das Marias, instituição escolhida por Ivana, para receber parte do prêmio dela. A gente diminui o espaço para sonegação, porque o contribuinte exigindo a nota fiscal, ele coloca seu CPF lá, ele ajuda a aumentar a arrecadação e, eu repito, diminui o espaço para a evasão, para uma coisa que não é legal. Em segundo lugar, ele se credencia a prêmios importantes, a prêmios bons em dinheiro, enfim. O prefeito também aproveitou a ocasião para anunciar a antecipação do pagamento dos funcionários públicos do município. Nós sabíamos que janeiro era um mês, assim, de dezembro era um mês cumprido, porque era um mês de muito 31 dias e um mês de muito gasto, né? Festa, brinde, amigo oculto, presente, tudo aquilo que a gente sabe que o Natal representa. Então, eu mais ou menos imaginava, e tinha conversado sobre isso com o Lourival, mais ou menos imaginava que a gente teria que antecipar em alguns dias o pagamento do mês de janeiro. As expectativas agora ficam para o segundo sorteio, que já tem data definida, e será no dia 15 de fevereiro, com base na extração dos números da Loteria Federal. Olha, parabéns aí a professora que ganhou essa grana aí, que vai fazer uma diferençazinha agora no início do ano, né? É, então exige, e é bacana quando você exige sua nota, porque você está contribuindo com a fiscalização, né? Evitando que muitos empresários, muitas empresas façam aquele crime de sonegação fiscal. Então, você vai estar ajudando não só a sua cidade, como você vai estar concorrendo a grandes prêmios aí, tá certo? Bom, 6h51, me traz a Bárbara agora, porque ela vai trazer o caso de um idoso, vai trazer o caso de um idoso que foi preso, acusado de estuprar a vizinha dele. Agora, o detalhe é que essa vizinha tinha apenas 7 anos. Ô, Bárbara, como é que isso aconteceu? Olá, novamente, Márcio, para você que nos assiste. Olha só, o detalhe, outro detalhe, Márcio, além desse detalhe horrendo aí de ter sido estuprado uma criança de 7 anos, é que quem denunciou isso foi a própria esposa dele, uma idosa de 62 anos. Ela relatou para os policiais que a criança a procurou assustada, informando que o idoso, né, de 60 anos havia tocado nela, né? O que que aconteceu? Ela foi até a casa desse casal de idosos para brincar com a filha deles, só que ela foi recepcionada por esse homem, que ele já convidou para ir para o quarto dele e lá ele tocou nas partes íntimas. Essa é a versão da criança que contou, inclusive, para a idosa, assustada, dizendo que ele havia tocado nas partes íntimas dela, inclusive com gestos. Ele fez com que ela tocasse nas partes íntimas dele também, que ela tocasse ali na genital desse homem. Então, diante dessa história horrenda, né, Márcio, simplesmente a mulher não pensou duas vezes, foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Depois disso, a polícia já foi até a residência dele, no bairro Redenção, zona centro-oeste da capital, e o levou preso, né, o levou aí para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, que é a delegacia especializada que cuida desses casos, e ele já foi, inclusive, para a audiência de custódia. Márcio? Obrigado, Bárbara, pelas informações. É triste quando a gente se depara com uma situação dessa, né, um monstro. Na verdade, um monstro. Como é que... um idoso, tamanho velho, né? Aí a gente chama de velho mesmo, porque é, 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 rapaz, é repugnante, é revoltante quando isso acontece. Uma criança de sete anos, olha, eu sou pai, e eu me sinto extremamente revoltado, eu sinto uma repúdia, né, desses casos, porque se eu fosse um magistrado, um juiz, pegasse um caso desse, mas não estava nem vendo. Cadeia, cadeia. Não tem história, não tem história, né? E parabéns, parabéns à esposa desse monstro, essa idosa, que agiu perfeitamente, não concordando com o que estava acontecendo e protegendo a criança. Parabéns à senhora, viu? Parabéns. É de pessoas como a senhora que o mundo precisa. Parabéns, parabéns. 6,55, olha, a decisão do governo de não renovar o decreto que estabelecia crédito para as empresas de concentrados na Zona Franca de Manaus, vai dar uma virada aí, viu? Já, já eu vou trazer os detalhes para você de toda essa polêmica. Não saia daí, eu volto já. Música 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 Legenda Adriana Zanotto